As doações recebidas de familiares não são tributáveis para o imposto de renda. Elas devem ser informadas por quem doou em pagamentos e doações efetuados e por quem recebeu em rendimentos isentos, no caso, como doação. É importante que chame a atenção de quem está declarando essas doações que, na maioria dos estados, estes valores são tributados pelo Estado.